Estando aqui numa mesa com duas meninas que já têm muito mais anos disto, que embora o conteúdo não seja o mesmo, mas que provavelmente faturam muito mais do que tu, porque é normal, também estás no início, e também porque o conteúdo também puxa a gastar mais dinheiro. Mas há pessoas que não fazem esse tipo de conteúdo e que ganham muitos milhões, claro que estamos a falar de outros mercados, Estados Unidos, Brasil e por aí fora. De qualquer forma, eu gostava de saber, não sei se é uma informação que tu partilhavas na boa, ou as outras meninas também, eu gostava de saber, por exemplo, qual é que foi, isto por curiosidade até mais das pessoas que vêm, porque houve pessoas que me perguntaram isso, qual é que foi o vosso melhor mês? Não sei se isto é possível vocês partilharem, se não é, se não quiserem partilhar não há problema absolutamente nenhum, zero, ok? Continuamos a conversa com outro tema qualquer. Se quiserem partilhar, ótimo. Eu posso? Podes dizer? Sim, eu, o meu melhor mês foi mesmo o primeiro, foi porque, acho que também foi porque eu estava um pouco envolvida num drama, assim, na internet, e as pessoas, mal começou esse drama, eu comecei logo o OnlyFans e as pessoas ficaram, então, mas ela agora é mal vista. Não, mas por acaso, não, eu já estava, eu já estava intencionada de começar, e as pessoas disseram, ah, ela só começou isto por causa deste drama todo, mas por acaso não, mas deu certo. Mas que era como é que foi esse? Foi com algum bifisito? Em outubro, sim, sim, foi uma coisita assim, mas por acaso já passou. Queres contar o que é que se passou? Não. Não, ok. Não, eu não faço ideia, não faço ideia do que é que se passou, por isso. Não, não é muito importante. E pronto, e o meu melhor mês foi mesmo o ano passado, em outubro, que fiz 11 mil, e depois, pronto, foi assim, mais ou menos assim, foi descendo, claro, o primeiro foi mesmo o melhor, pois, porque as pessoas também estavam curiosas, o que é que se passa ali naquele OnlyFans, e pronto, foi aí 11 mil. Ok, eu sei que a Calyx tem um número bem diferente, a Calyx é a empresária, tipo, e é de certeza que fatura mais, isso, tenho a certeza. Pois, vamos dizer que, pronto, os meus melhores meses não foram no início, estão a ser agora, está cada vez, pronto, cada vez melhor, e por isso é que para mim é bastante importante de estar a investir, não só estar a gastar o dinheiro, não, para mim o investimento é muito importante. Epá. Epá, deixa eu, deixa eu, deixa eu, não tens aí as tarolas, não tens aí umas tarolas não, para não, faço eu as tarolas. Não, não, mas é pá, é a própria, não me sinto bem estar a falar. Epá, sim, olha, eu não vou dizer, a gente vai, pronto. Pronto, então fazemos assim, então vamos em dígitos, estamos a falar de 5 dígitos, 6 dígitos? 5, 5 dígitos por mês, sim. 5 dígitos, nunca chegaste aos 6? Já. Já chegaste aos 6 dígitos, mais de 100 mil euros? Já, num mês não. Ah, ok, mas eu estou a falar mensal, 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 mensal. Num mês não. Ok, mas estás nos 5 dígitos então? Ah, sim. Sim, na boa, já percebi. Não, não, sim, não, estou bem, estou bem. Ela é mesmo empresária, ela não diz, opá, eu percebo, eu percebo. Não, é tipo, sei lá, uma pessoa até se sente mal quando a falar em valores. Parece o Cavaco Silva. Ai, coitadinho de mim, recebo 10 mil euros de forma. Verdade, verdade, eu percebo. Mas, epá, olha, só quer dizer que não foi nada fácil. Chegar até aqui, epá, muitos sacrifícios, muita coisa. Então, mas é muito bom. O que é interessante é que realmente isso faz confusão a muita gente, não é? Pois, é. E isso ainda dá mais raiva às pessoas que estão a passar mal, não é? E que não interpretem mal o que eu vou dizer. A maior parte das pessoas, ou uma, não vou dizer a maior parte, mas uma boa parte das pessoas que está a passar mal, é por culpa própria. E, normalmente, quando isso acontece, essas pessoas acabam por ter frustração e quando vem alguém que para eles é mais fácil ganhar dinheiro, vão cair em cima, não é? E é disso que vocês acabam por sofrer também, não é? No fundo, quando têm o tal leite. Sim, o pessoal todo do Chega, tudo em cima. O quê, o quê? O pessoal todo do Chega, assim, os miudinhos do Chega no Twitter, esses são os piores. Ah, é? Sim. Ah, e tu gostas de andar no Twitter? De vez em quando. És gaja de Twitter, apá, e eu detesto o Twitter, acho aquela merda tóxica, é horrível. É mesmo, sim. Quando é para destilar o veneno, é para ir para o Twitter. Eu acho que o Twitter é... Porque o que é de destilar o Twitter, não se deve ouvir mesmo, aquilo é horrível. Eu acho que o Twitter é porreiro para quem, tipo, quer descarregar frustração, o dia correu mal, pá, vai para o Twitter, pronto. Vai para lá. Não sei se tu achas isso, mas eu acho que o Twitter é mais uma... é mais, tipo, dos Estados Unidos, tipo, é uma plataforma mais... É, e para putos, em Portugal há muitos putos que usam também. É? Usa muita gente, logicamente, mas há muitos miúdos no Twitter. Eu identifico mais, pois. O que eu gosto, a única coisa que eu gosto do Twitter é para informação. Porque para informação aquilo chega logo ao Twitter. Pois é. Antes de saírem notícias e cenas já está um vídeo no Twitter, estás a ver? E nesse sentido acaba por ser, pá, às vezes até é demais, não é? Porque ainda agora, tipo, com este conflito, que já existe há muitos anos, não é? Já se sabe, mas com o que aconteceu agora em Israel, pá, foi lá que eu fui ver coisas agora. Claro que depois acabas por ver coisas que não queres. Tem lá vídeos bastante... Muitos polícitos e é horrível, não é? Sim, sim. Vapá, mas é o quê? Mas, em relação àquilo que estava a dizer, ali que se tem toda a razão, tipo, as pessoas acabam por subestimar ou a levam de barato quando uma pessoa... Agora saiu uma notícia, ah, mais 31 mil milionários e houve bué cheio de, tipo, ah, isso é muito a mal, isso é bom sinal, não é? É bom sinal, era horrível se me dissesse, era, passaram 31 mil pessoas, tipo, em extrema pobreza este ano, tipo, acho que era muito pior, tipo, ouvir isso. E, enfim, é um bocado isso, é uma frustração das pessoas, eu entendo porque, pá, já passei por isso, eu saí de casa muito cedo... Deixa-me trocar, não é? Eu quero... Trocar-se... Ver as tetinhas... Não, é só para o que ficas melhor, ou... Estavam a dizer aqui no chat, pá, tens de trocar o microfone, faz sentido, faz sentido. Pá, tens-me... Faz sentido. Mas contou, outras contou um pouco. Não, não, eu queria que tu falasses, queria que tu falasses... Não me sentes mal por isso, pá. Na verdade, eu percebo que é que o bullying que era isso. Tu metes e ficas. É para ver essa coisa que tens aí, o que é que é isso, no meio de lá as mamocas? É do bully cow. Ok. Não, mas é assim, é tipo, é uma tatuagem temporária. Ah, foi-se um casamento indiano, ok. É ou é para a neleirota? Mas é muito fixe, não é? É, por acaso é fofé. Ah, é fofé. Mas sim, o que eu estava a dizer? Não sei. Desculpa. É tipo, segue, segue. Não, mas é isso, é preciso, tipo, estar sempre a meter coisas novas, incentivar os fãs, tipo, para ver o conteúdo e depois teres-me de ter, tipo, diferente em todas as plataformas e, enfim, falar com as pessoas, pois... É, eu acho que isso é o mais chato, ter que responder às pessoas. Sim. Acho que é o que dá mais trabalho, não é o que é mais chato. Não, não, mas é chato. Não, não digas agora, é chato. É chato porque é giro quando, tipo, imagina, estás a falar com duas ou três pessoas. Mas são muitas. Agora, quando tens o chato, tipo, mil pessoas... Como é que eu vou responder a isto? Tens de pôr em slow mode. Mas, pronto, agora com o chato, depois a gente cobra pelo chato e, enfim, temos depois filtrar muito daquilo que há muitas pessoas que, pronto, na realidade ou querem destilar ódio ou, tipo, só querem, tipo, dizer olá e ficar a falar, pá, pronto. A gente também fala, mas, quer dizer, pá, é difícil... Não levem isto a mal, para o pessoal que está a ver isto, mas eu tento sempre responder a todos, mas às vezes é difícil, é difícil, pronto, nesse aspecto de gerir o pessoal todo a pedir cenas. Ok. Mas é isso.